Se você tem a faculdade de concorridas, como por exemplo medicina, você tem que fazer desenvolvimento de um jeito bom, porque se você não souber desenvolvimento, que é 50% do texto, esquece medicina. Já vou te explicar tudo aqui sobre desenvolvimento, mas antes aperta o botão seguir, porque tem muito conteúdo de qualidade. Preste atenção, vamos supor que o tema da redação seja preconceito contra a diversidade de gênero no Brasil. Muito bom esse tema. Aí você tem que fazer um tópico frasal, uma fundamentação, um aprofundamento e uma reflexão. São as quatro partes básicas do desenvolvimento. E aí você escolhe uma das causas para o desenvolvimento. No caso desse tema, você pode falar sobre antigos pensamentos que as pessoas ainda mantêm, e pode começar assim, se é desenvolvimento, adiante desse cenário. O problema do tema representa a postura retrógrada, ou seja, o preconceito contra a diversidade de gênero na postura retrógrada. Escolhido o tópico frasal na linha dos antigos pensamentos, qual que vai ser a fundamentação que eu vou escolher? Eu vou manter a mesma linha dos antigos pensamentos. Eu vou dizer, nesse sentido, a obra Casa Grande Senzala, escrita em 1973, denuncia a tendência brasileira a seguir padrões culturalmente arraizados. Ou seja, essa questão do preconceito fica muito forte na época da Casa Grande Senzala. Inclusive, na minha redação Nota 1000, eu usei exatamente essa mesma ideia. Aqui, ó, Casa Grande Senzala. Aí, depois que você apresenta essa fundamentação, você tem que ir lá no aprofundamento argumentativo. E qual o aprofundamento que você vai usar? O aprofundamento de quem? Dos antigos pensamentos. E aí você diz assim, ó, o problema X, ou seja, o preconceito contra a diversidade de gênero, ainda se perpetua de forma negativa na sua cidade. Tá bom? Não. Você tem que usar o na medida em que, que é um conectivo de explicação, e colocar uma frase antilacuna. O que é frase antilacuna? Não vou conseguir explicar isso nesse vídeo, mas tem outro vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. E você fecha o parágrafo ou com ordem direta ou com inversão sintática. Os corretores só dão nota 1000 se a redação tiver pelo menos uma inversão sintática. Você pode usar essa frase aqui, ó.